E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Vocês puderam ver aí pela introdução desse vídeo que essa cerveja é um pouco antiga, viu? Tá até com aquela camadinha de poeira em cima, cara, coisa mais linda Dois anos de guarda, mais de dois anos na verdade de guarda Essa é uma cerveja que eu tenho uma estima muito grande Porque foi uma das primeiras cervejas que eu fiz Eu sei que tá ali entre a terceira e a quinta cerveja Exatamente qual eu não vou lembrar Mas eu sei que tá entre a terceira e a quinta cerveja que eu fiz E ela tem tudo a ver com o meu começo no mundo das cervejas artesanais Essa é uma história que eu quero contar pra vocês Mas eu quero contar depois que eu abrir essa cerveja Bom, na apresentação sumária, primária Essa cerveja vai dever um pouco Porque ela é da época que eu tinha preguiça de tirar rótulo de garrafa Então eu pegava as garrafas, eu lavava por dentro E eu deixava o rótulo por fora Como vocês podem ver Mas bom, tá aqui ela Ela tá com grãozinhos de malte aqui Várias teiazinhas de aranha Pó de malte moído Porque ela ficava embaixo aqui da minha central de moagem E foi pegando essas coisas aí Bom, é de guarda, né? Esperado que isso aconteça Essa cerveja, como vocês puderam ver pelo título É uma Strong Olden Ale E eu vou servir ela hoje aqui na tulipa Então, como no visual não vai ajudar muito Vamos ver se a carbonatação ajuda a salvar um pouco E o visual depois, né? A hora que estiver servindo Vamos lá Vou colocar perto do microfone aqui Carbonatação média A espuma já tá se formando aqui na garrafa Olha só Já consigo sentir os ésteres dela Vamos servir Ok Cervejeiro caseiro não serve até o final Sempre digo isso pra vocês Primeira coisa que vocês podem notar Ela tá um pouco turva Mas é porque eu dei uma chacoalhada na garrafa aqui Ficou um pouco de levedura suspensão Isso não vai atrapalhar em nada a nossa degustação Não tem problema Vocês podem ver que ela tem uma formação de espuma muito boa Ela não tá tão carbonatada assim Mas ela tem uma formação muito alta de espuma E isso é muito bonito Eu acho muito lindo E é uma espuma cremosa, branca Coisa mais linda, olha só Olhando contra a luz Aqui eu consigo ver que ela tá um pouco translúcida Passando a mão aqui atrás mesmo Com um pouco de levedura e suspensão É uma pena que eu não consiga mostrar isso pra vocês em vídeo Porque eu tenho que gravar com a luz contra mim Mas ela está desse jeito Então na aparência ela já consegue me ganhar um pouco aqui E essa espuma realmente é uma dádiva É uma coisa linda Essa espuma aqui Que ela forma Esses dias eu postei aqui no canal Uma foto Que eu tava tomando ela Foi uma garrafa que eu não agitei Tive a felicidade de não ter agitado ela Pra tirar dessa bagunça que tá aqui atrás E ela tá bem limpa Eu vou tá colocando a foto aqui pra vocês enxergarem agora Muito limpa Muito limpa mesmo Bom Eu consigo ver a carbonatação subindo Essa espuma ela não cede Olha só Tá uma retenção de espuma sensacional Vamos no aroma aqui Extremamente complexo Extremamente frutado E um pouco picante É um frutado que É um frutado extremamente pesado Já não são mais aqueles estres abertos De início de cerveja Início de fermentação São estres passados De frutas secas Frutas bem passadas mesmo Muito complexo Muito intenso Muito presente isso Cara E isso Isso é encantador Cara É muito bom ver como a cerveja envelheceu Desse jeito Consegue se transformar tanto Traz tantas características Bom Vamos Dar o primeiro gole aqui E começar a contar a historinha Senta aqui e lá vem a história Cheers pra vocês Nossa Cara É um burro na tua cara De complexidade Corpo baixo Aquele frutado pesado Um pouco de nota Que lembra assim Frutos secos Não frutas secas Frutas Aquele tipo cristalizado Frutos secos Que eu digo assim Nozes Castanha Lembra Essa pegada Tem um apimentado Que é muito bacana Tá uma Tá uma cerveja Extremamente complexa Completamente diferente De quando ela foi feita Bom Vamos contar essa historinha aqui Eu odiava a cerveja Cara Como eu odiava a cerveja Eu ficava pensando Como alguém conseguia gostar Desse negócio E eu ia com um amigo meu Por vezes Em algumas sextas-feiras Após a aula No mercado municipal De Curitiba E nós comprávamos lá Cervejas especiais E por mais que fossem Cervejas caras Ainda assim Eu não tinha paladar Pra aquilo E aquilo não Não descia Não me agradava Daquele jeito Eu continuava só vendo Como um bagulho ruim Um bagulho amargo E tal E essa época passou E cerca de um ano depois Com outros amigos Eu resolvi experimentar Uma cerveja Nós saímos da faculdade E eu lembro Era dia de semana ainda E tava um sol muito bonito E nós resolvemos passar Num mercadorama Que era um mercado Que tinha ali perto Da universidade Que tinha Uma boa Uma boa Tinha ali uma gama De cervejas artesanais Que a gente poderia escolher E eu Escolhi Uma Strong On The Ale Pra provar E não foi Se dizer assim Nossa Eu comprei Uma Strong On The Ale Super cara não Eu comprei A Strong On The Ale Da Eisenbach E Tava bem gelada E eu fui tomar Eu lembro que na época Eu tomei numa caneca De metal ainda Eu não tinha noção De nada Cara do céu Quando eu tomei aquilo Foi Foi extremamente mágico Cara Foi como Como eu disse Em um dos posts Que eu fiz No blog lá Todo mundo lembra Dela Da cerveja Aquela cerveja Aquela que fez você Querer Fazer cerveja E cara Quando eu tomei aquilo Era um frutado Era doce Era diferente Eu pensei Meu Tem alguma coisa De muito diferente Que eu nunca apreciei Na cerveja E cara Depois daquilo Eu comecei a querer Experimentar mais E mais E mais E conhecer outros tipos De cerveja E eu fui entrando Nesse mundo E quando você entra Nesse mundo Cara Ou você entra Até certo nível Ou você resolve Ir mais Profundo ainda Ir além E quando eu digo Ir além É porque Invariavelmente Você vai querer Começar a fazer Cerveja em casa E cerca de dois anos Depois Desse ocorrido Eu fazia Minha primeira cerveja E alguns meses Depois Que eu fiz Minha primeira cerveja Eu estava fazendo Essa cerveja aqui Que foi uma das primeiras Cervejas 100% grão Que eu fiz Foi quando eu dominei Completamente O processo De fazer cerveja Não completamente Mas eu consegui Acertar Duas, três Brassagens seguidas E eu pensei Cara Tá na hora De eu fazer Uma cerveja Que eu sempre Quis fazer Que era uma segunda E foi essa Que eu fiz Tá aqui E é muito rico Você ter Guardado Depois de muito tempo Uma das suas Primeiras cervejas Eu não digo Nem por questão De saudosismo Ó Primeira cerveja Que eu fiz Mas uma coisa assim Foi a primeira cerveja Extremamente especial Que eu fiz A cerveja que eu Realmente coloquei Todo conhecimento E todo carinho Que eu tinha Naquela época Pra fazer E foi essa Inclusive passou Da primeira cerveja Que eu fiz Que era de pinhão A primeira cerveja 100% grão Que eu fiz Foi algo Que eu coloquei Muito mais carinho Pra fazer Nessa cerveja Aqui E essa cerveja Ela Ó Ó Ó A espuma Não passa A espuma Realmente não passa Enfim E essa cerveja Aqui Eu fiz ela Com tanto carinho Mas com tanto carinho Mesmo Foi uma receita Simples Bem tosca De simples Cara Foi Eu não tenho A receita mais Mas eu lembro Que foi assim Malt Pilsen Açúcar E foi Levedura belga Só isso Simplesmente isso E eu consegui Fazer essa cerveja Aqui extremamente Boa Gostosa E eu lembro Que eu quis Dar um toque Tão bom nela Mas tão bom Que eu resolvi Maturar ela Por muito tempo Então não foi Aquela maturação Que eu fiz assim Alguns dias Só o descanso Do dia setil Não Foi uma maturação Que eu realmente Fiz envelhecimento Dessa cerveja E aí você pensa Nossa Então você mereceu Esses dois anos Ela na garrafa Não Eu deixei ela Seis meses Dentro de um maturador E quando eu fui Envazar essa cerveja Ela tava cristalina 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 E não somente Cristalina Ela tinha mudado Tanto Tinha decantado Tanto Que Eu pensei Cara Pode não ter Levedura Pra dar conta De fazer a carbonatação Dessa cerveja E eu fiz um teste Envazei uma garrafa só Passou uma semana Não carbonatou E eu pensei Cara Eu vou ter que colocar Mais levedura E aí De segunda pegada Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês Aqui Meu dedo passando Aqui atrás Mesmo contra a luz Dá pra ver Ela tá bem limpa Por mais que tenha vindo Um pouco de levedura Agora ela tá limpa Eu consigo chegar ali atrás Enfim E eu Inoculei Levedura Só que eu não inoculei Levedura belga Eu lembro que Nessa época Que eu fui envasado Eu só tava com American Ale Em casa Então eu inoculei um pouco De American Ale Nela Ó Não sei se vocês conseguiram ver Foi meu fogão Tocando lá Tô fazendo um pãozinho Eu inoculei American Ale E daí ela carbonatou E depois desse tempo Tá um ano e meio Na garrafa Nesse ano e meio Claro Tomei muito dela Sempre que tinha Uma ocasião especial Eu tomava ela Sempre quando vinha Alguma Recebia algum amigo Aqui em casa Pra gente tomar Uma boa cerveja Comer alguma coisa gostosa Eu servia uma dela No final ali Claro Antes pra beber De monte Eu oferecia As cervejas mais simplesinhas Que tinha ali no dia a dia Mas eu oferecia ela Pra beber no final E Cara É uma cerveja que Ela tá muito boa Tá muito gostoso De se tomar Essa cerveja aqui E Infelizmente Eu tenho mais duas Garrafinhas De 300ml Só mais duas E essas duas Eu vou guardar Porque eu quero Tomar elas Em ocasiões Muito especiais Que eu não vou comentar aqui Mas eu quero guardar elas Pra tomar nessas ocasiões E eu tô muito contente Com o resultado A espuma diminuiu a altura Mas continua ali Carbonatação subindo E Pegando na parede do copo Cara Isso é extremamente lindo Isso é uma coisa maravilhosa Cara E essa experiência De você tá Envelhecendo uma cerveja Se torna muito mais especial Quando é uma cerveja desse tipo Quando você tem uma pequena história Do porquê você resolveu Fazer aquela cerveja Não foi somente um estilo Que deixou você curioso Foi um estilo Que te levou a algo mais Foi um tipo de cerveja Que fez você querer Dar um passo a mais Evoluir a mais E cara Isso é muito importante Você acaba por reparar Que os momentos especiais Acabam se tornando Um pouco mais especiais Quando você tem Algo desse tipo Pra você Tá tomando junto Cara O que eu lembro Dessa cerveja É que ela tá ali na casa Dos 8,5 9% De álcool Pra mais Até tá bem alcoólica Essa cerveja Mas ainda assim Forte Com drinkability Bom Pra você pegar Num dia fresco De inverno Como hoje Sentar Depois de um almoço Muito bom Bater um papo Bebericando Uma dessa aqui Cara É muito bom Cara Isso aqui é pra você Tomar sem pressa Inclusive a espuma Dela te permite Fazer isso Cara Enfim Eu fico por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Fico feliz De estar compartilhando Com vocês Uma cerveja dessa Pelo menos Uma degustação De uma cerveja dessa Que tem uma história Por trás E que tá há tanto tempo Aí Sendo maturada Sendo envelhecida Passando por um meio dia Quem sabe No futuro próximo Quando chegar Alguma dessas ocasiões Especiais aí Que eu comentei Eu venha e faça Uma nova degustação Dessa cerveja Com vocês Falou Um abraço a todos Um abraço a todos